Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou mostrar uma rotina um pouquinho diferente para vocês, uma rotina que não é sempre que eu faço mas sempre que precisa eu faço, espero que vocês gostem, se gostar se inscreve no canal, ativa o sininho aqui além de confeitaria você também vê vídeos de vida na roça, vem comigo! Cheguei aqui agora na capineira, cortar um pouquinho de capim, botar aqui e passar para os carneiros Tchau! 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 E aí eles não estão acostumados com a gente ainda. Mas aí com o tempo vai se acostumando. Mas daqui a pouco eles vêm comer. Agora eu vou aqui molhar a sementeira de cacau. Aqui a gente comprou. Não fez não. Pra gente plantar aqui nessa roça. Se vocês quiserem ver como é que a gente planta. Como é que é o manueio do cacau. Comenta aqui embaixo que eu mostro pra vocês. Jogar aqui uma purinha de água no meu pé de crentro. Eles estão bem úmidos. Porque deu uma chuvinha de noite. Porém hoje está prometendo. Aqui hoje está prometendo que vai ser muito sol. E aí eu já gosto de deixar ele bem encharcadinho. Pra que a terra não fique dura. Vai ser boninha. Mas estão bem molhadinhos. Caso não desse pra eu molhar. Tá precisando limpar aqui. Não teria problema. Também. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Isso me ajuda muito na divulgação do meu canal. Comenta aqui embaixo o que foi que vocês acharam desse tipo de vídeo. Pra eu saber que se vocês gostam ou não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!